Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica Vou fazer um unboxingzinho, na verdade, de uma coisa que eu comprei Antes que vocês me perguntem o link pra compra desse produto aqui, ó Mano, eu comprei simplesmente um AC1200, que é um Wi-Fi, né? Adaptador Wi-Fi e Bluetooth PCI Adapter Eu comprei esse aqui, uma porque é barato, outra pela qualidade, né? A marca TP-Link, é o número mais vendido, inclusive, na Amazon Link pra compra na Amazon tá aqui, junto com outros um pouquinho mais caros Mas eu vou explicar pra vocês, tá? Antes de mais nada, então, deixa o like, se inscreve no canal E, mano, esse é o Nerd em Dica Então esse é um vídeo pro meu canal principal e o meu canal do Nerd em Dica São promoções, né? Então vamos lá, gente Por que eu comprei isso aqui? Hoje vai ser só unboxing, tá? Pra vocês terem uma noção Eu vou instalar no PC, no meu... No meu PC não, no PC de mozão, né? Que eu montei pro mozão na casa dela Porque não passa cabo, mano Tipo, fica... O Wi-Fi fica na sala e não tem como fazer o cabeamento Enfim, até tem como, mas sei lá, mano Vai gastar, tem que passar por cima E é meio que possível, tá ligado? Então, eu usava um adaptador bem baratinho Aqueles USB, mas, cara, tá bugado Paguei 30 pila Eu fiz um vídeo aqui também Confere aí Mas, enfim Eu peguei esse aqui, então Que é direto no PCI Express, né? Como diz ali, ó PCI Express adaptador Archer T5 Ó, Upload Aqui o meu dedinho, ó 300 MB Ou 605 Bluetooth 4.2 Low Profile and Full Height Breakers Cara, bem simples Quem manja aí Quer ver mais detalhes e tudo mais Ó, cadê o português, ó Velocidade wireless até 867 MB E 300 em 2.4 Enfim, mano Vamos lá Tem um guia de instalação, ó Abrindo aqui pra mostrar pra vocês Inclusive caiu Um cabinho que provavelmente A gente vai conectar Mas isso eu vou gravar, tá, gente? Vou gravar, então Fiquem tranquilos Guia de instalação rápido, mano Até medo aqui, mano Tenho até medo A instalação de drivers Disso aqui, mano Simplesmente Muito fácil Pra vocês conectarem USB Ó, pra vocês verem, né? Eu tô lendo aqui E esqueci de mostrar pra vocês, ó Pera aí Legal que o foco O foco demora, ó Mas, enfim Explica tudo direitinho Como vocês vão fazer Passo a passo, tá? Então Por mais leigo Que vocês sejam Não tem problema E vem assim, ó Vem assim na caixa As anteninhas, ó Que a gente vai conectar depois Isso aqui vai ficar Atrás do PC Pera aí, ó Atrás do PC Essas anteninhas, ó A gente vai rosquear E provavelmente Ela vai ficar assim, ó Atrás do seu PC Beleza? Que é isso aqui Que vai ajudar no sinal Mas, vamos botar aqui de volta Por enquanto não é isso A gente vai, ó Isso aqui vai ajudar a fixar, né? Ali na parte de traseira Mas o que a gente quer saber mesmo Eu paguei 199 Em promoção Entrega grátis Se você for Prime Cara, é isso aqui, ó Essa é a plaquinha, gente A gente vai conectar assim, ó Literalmente assim E GG, tá ligado? Aqui, ó Os parafusos Aqui que vai As coisinhas da antena E GG, mano Olha como é que ela é Bem simples A gente vai conectar ali E GG, né? Aquele cabinho A gente vai conectar aqui, ó A entradinha ali, ó Tá vendo? A gente vai conectar Essa entrada aqui E a outra entrada No USB, ó Até diz o nomezinho ali, ó Não sei se vai pegar Mas, ó Ó USB Beleza? Enfim, gente É bem simples Tem até aqui, ó Peraí que tem mais coisa na caixa A gente tira essa parte aqui E de baixo tem mais um manual E um CD, mano O negócio ainda vem CD, tá ligado? Ó TP-Link CDzinho Faz tempo que eu não vi um desse, mano Caraca Eu nem tenho leitor de CD, né, mano? Inclusive Eu pedi Aqueles portáteis, tá ligado? E tem mais um Pra instalação de drivers, né? Network, ensina aí Como é que vocês conectam E tudo mais Bem simples, né? Bem simples, na verdade Me surpreendi agora, mano O negócio tem Tem DVD Mas, enfim, gente Eu vou mostrar aqui no site pra vocês E já volto Peraí, aqui, ó Como eu falei pra vocês Já tô no site, né? Abra o adaptador Archer T5e PCI Wi-Fi Bluetooth 4.2 Modelo AC1200 Comprei aqui, ó Tá vendo? Enfim Cara, eu comprei Porque o negócio é bom E é um dos mais vendidos Se eu comprasse hoje Ia chegar, tipo Super rápido Pelo meu endereço, né? Isso varia muito Muito Mas, enfim Eu peguei um bem básico A minha internet Ou melhor A internet do mozão, né? Não é tão potente Pra eu pegar o mais caro Mas agora Tu paga uma internet top Vamos lá Vamos botar Paga 500 MB de internet Vale a pena ter um desse aqui? Ó Lembrando que pega até Em tese Pega ali até 867 MB Ou tu paga 1 GB 2 GB de internet Hoje em dia A gente tem velocidades absurdas, né, mano? Quanto mais gente em casa Enfim Cara, no caso pra mim Se fosse aqui no estúdio Tá perfeito esse aí Casa de mozão Também perfeito Se eu não me engano Eles tem 200 MB De velocidade lá A gente usa Praticamente todo mundo Mexendo telefone Streaming Esse tipo de coisa Então, lembrando Link vai tá na descrição Mas agora Cara Eu quero fazer stream Eu quero um negócio bom Tá ligado? Um negócio que vai Arregaçar Vamos lá Vamos começar as possibilidades Essa aqui já é um modelo Um pouquinho mais 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 top de linha Ah, é só pelo preço, Rafa? Que tu tá falando? Não, mano Simplesmente Ele tem Bluetooth já 5.0 Este meu aqui O Bluetooth é 4.2 Como eu falei pra vocês Então o Bluetooth já é Um nível acima, né? E aqui, ó Velocidade de Wi-Fi 6 Rompe a barreira do gigabyte Com velocidade de até 2.402 MB Mano Praticamente 2 GB 2 GB Vocês conseguem O Wi-Fi, tá ligado? E 574 em 2.4 2 GB Bluetooth 5.0 Compatibilidade com as versões Anteriores Experiência sem Interrupções Latência nos jogos Garantia de 3 anos Essa aqui também tem Garantia de 3 anos, tá gente? Uma coisa muito boa Agora Tu quer dar um upgrade Ainda maior, mano? Lembrando que esses aqui São da TP-Link, tá? Agora Caraca, mano Ainda da TP-Link Gente Esse negócio aqui Já é um monstro, tá? Eu já tô mostrando Vou deixar aí Compra internacional, inclusive Mas é até 10 GB, mano 10 Forerásticos Giga Vocês têm noção disso? Um negócio Vai muito longe Inclusive Eu acho que tem aqui no Brasil, mano Deixa eu só procurar aqui, mano Porque Vai facilitar a vida de vocês, né? Não ser uma compra internacional, né? Vamos ver se tem no Brasil Cara, no Brasil Não tem, mano Não tem Deixa eu ver Adaptador Wi-Fi Prime Primeiro Eu tenho Eu tinha esse aqui, ó R$44,00 Mas, mano Uma droga Estragou muito rápido Gastei Dinheiro Mas não é adaptador, mano É placa Wi-Fi PC E Essa aqui, ó Vocês têm que procurar Assim, tá, gente? Placa Wi-Fi PCI Temos essa aqui Que eu mostrei pra vocês Tem alguns outros modelos, mano Essa aqui, ó Essa que eu tava procurando Papai Que é 648 Também da TP-Link Mas a diferencial dela Obviamente Vamos lá É até É praticamente aquele que eu mostrei, gente Ó Bluetooth 5.0 Até Wi-Fi 6 Cara Tem 2GB Tá ligado? 2.402 Que é 2GB De Download Ele tem isso aqui, ó Essa anteninha Por fora, né? Vocês podem, na verdade Botar aqui Ou aqui, né? Vai de vocês, ó Eu preferia deixar Nele, né? Mas, enfim Cara, muito rápido Wi-Fi 5800 Aqui 2GHz Eu não peguei Como eu falei pra vocês Porque A internet do Rafão Não é muito top pra isso Mas, voltando lá Originalmente Rafão Pegou essa aqui, né? AC 1200 Tá mais que bom Se um dia eu botar Uma internet mais Foderástica Mais bolada Rafão troca Mas eu paguei Inclusive mais barato Eu paguei em promoção 199 Agora tá 240 Mas igual Tá barato Comparado a outras coisas Como eu falei Entrega super rápida, mano Chegaria Amanhã Deixa eu ver Hoje Não, mentira Chegaria Quinta-feira Hoje é terça Aqui, né? O dia que eu tô gravando Mas, enfim, gente Links, então Vão estar na descrição Pra vocês adquirirem Essa pecinha aqui Porque, cara Na moral Não compre os adaptadores Vocês vão se estressar Vocês vão reclamar Falando Bah, mas o Wi-Fi Não sei o que Cara, eu tenho que dizer pra vocês Durou 6 meses Aquele meu 40 reais Eu paguei Inclusive, eu vou deixar na descrição Caso você não tenha condições, né? Mas aí eu tô falando Investe um pouquinho mais Parcela Dá pra parcelar, gente Esse aqui, ó Até 4 vezes sem juros, ó, mano É o preço de um adaptador Então pega um Um adaptadorzinho de USB, né? Então pega um adaptador desse Eu vou Obviamente eu tô falando, né? Mas eu ainda não testei Mas eu já tenho certeza Eu vi vídeos Enfim, pesquisei bastante Não vai ficar oscilando tanto Não vai cair tanto E é um negócio mais premium, né? Então era isso, gente Espero que vocês tenham gostado Lembrando, vai sair aqui Eu instalando E eu mostrando Então segue a gente aí já Hoje só foi unboxing Eu mostrando outras opções Lembrando, links pra comprar na descrição Valeu, falou E fui E fui